Olá pessoal, eu sou o Daniel e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal FidLikeBR. Bom pessoal, como prometido, hoje eu vou estar trazendo aí o resultado do sorteio, em especial de Dia dos País, ok? Como vocês podem ver aqui, já está fechado o formulário, quem entrar no link agora já vai ver lá que o resultado vai ser divulgado aqui no nosso canal FidLikeBR, ok? Eu vou abrir aqui a página do formulário, tivemos 20 respostas, aqui já aparecem para mim os nomes, né? E também dados para contar, que vocês preencheram lá, ok? Então eu vou estar fazendo agora o resultado do sorteio. Já fechei aqui, ó, não está mais explicando respostas o formulário. E vou fazer o download aqui da tabela, vou abrir para vocês e já volto. Então, continuando, você vai ter o primeiro nome de cada um. Olha, o seu primeiro nome. E nessa coluna aqui deve ser a letra D. É, a letra D vai ter o nome de cada um que deixou o nome do canal. Se não tem, vai aparecer não tem ou tem branco, né? É isso. Bom, então vamos considerar aqui, ó. O primeiro que preencheu é o C2, né? Número 2. Número 2 é seu Jean. Número 21, último participante. Que tem o nome de Hayane, ok? Então, aqui estão todos que preencheram o formulário antes de eu fechar ali. E não está mais acertando respostas. Vamos lá, então. É, colocar no certo do SORT e a do URF. E eu já volto. Vamos lá, colocar, então. O primeiro número é o 2 e o último é o 21. Vamos sortear o meu entre o 2 e o 21. Lembrando que vão ser 3 ganhadores do valor de 10 reais e o outro vai ser um ganhador do valor de 20 reais. Vou clicar aqui agora em sortear agora e vamos ver quem vai ser o ganhador. O resultado foi o número 10. Vamos lá, pessoal. Vamos ver quem foi o número 10. Aqui na tabela. O número 10 foi o Everton. O nome do canal dele é EvertonYT. Ok? Então, parabéns aí. Foi o primeiro ganhador. Prêmio de 10 reais. Vamos para o segundo. Vamos sortear sem repetir o resultado. Um número entre o 2 e o 21. O 10 já ganhou. Foi o primeiro ganhador. O resultado foi o número 2. Ok, pessoal? O número 2. Vamos ver aqui na tabela. O número 2 foi o Gian. O Gian. É o nome de usuário do canal dele. Começa com o RB. Então, o Gian foi o segundo ganhador. Ele pôde uns 10 reais. Vamos para o terceiro. Vou clicar aqui em sortear sem repetir o resultado. O resultado foi o número 8, pessoal. O número 8 foi o terceiro ganhador do prêmio de 10 reais. E foi a Elinice do canal Cozinhar É Pra Todos. Então, parabéns para a Elinice aí do canal Cozinhar É Pra Todos. Vamos para o último ganhador que foi um prêmio de 20 reais. Vamos lá, vamos sortear sem repetir o resultado. E lá vamos nós. Sorteando. Número 12, pessoal. Número 12 foi o quarto e último ganhador. Prêmio de 20 reais. Ok? Número 12 aqui na tabela foi o Renan. Número 12 aqui na tabela foi o nome do canal Caio. 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 Ok? Então, aí parabéns para os ganhadores. Vou fazer contato e... Então, já é de 3 dias úteis para responder caso... algum deles não respondam. Aí vou ter que sortear novamente o próximo ganhador, ok? É isso. Espero que vocês possam participar mais uma vez. Agradeço por todos que participaram do sorteio e que estão apoiando aqui. Tivemos um feedback legal no resultado... no vídeo do... do sorteio. É isso. E agradeço a todos. Deus abençoe. Um abraço do feed. E até o próximo vídeo. Fui. E até o próximo vídeo.